Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando desses temas, desses conteúdos e que você possa sempre que a gente trouxer aqui uma reflexão, veja se isso faz sentido para você. Fazer sentido para você significa você experimentar, você se abrir para a experiência. Aí você depois comenta como é que foi sua experiência para a gente saber como é que isso está reverberando na sua vida, ok? Vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, apenas respire fundo e conecte-se ao seu eu superior, a todo um universo com respostas que serão desvendadas dentro de você. Você precisa se dar essa chance, antene-se. Então gente, é mais ou menos assim que funciona. O nosso corpo, ele é feito da mesma substância que tem no interior das estrelas, Então, em um determinado nível, nós somos filhos das estrelas, né? Ou seja, nós somos uma pequena réplica do universo, uma pequena réplica do universo. E aí, isso significa que nós temos todas as vibrações energeticamente, nós temos os elementos químicos que estão por aí, que fazem parte da natureza. O nosso corpo é uma réplica, uma mini réplica da natureza, né? E é dessa forma que a gente se conecta às realidades que estão fora de você. Daí a importância que você entenda que o seu corpo, ele funciona como uma antena, né? Uma antena... Os conhecimentos científicos mostram que o nosso corpo é como se fosse uma antena transmissora de informação E uma antena receptora de informação, tá? Então, a qualidade do sinal que você está emitindo, ele é proporcional à qualidade também A qualidade do seu corpo, de um modo geral. E o seu corpo está associado, a gente hoje chama corpo-mente, né? O seu corpo é a qualidade dos alimentos que você ingere, dos líquidos que você ingere Tudo isso vai se transformar no seu corpo físico E o seu corpo também é um produtor de proteínas, é uma fábrica de produzir proteínas E as proteínas, a qualidade das proteínas do seu corpo Vão dar a qualidade do seu estado vibracional, da sua saúde E da forma como sua genética se expressa Isso tem a ver, então, com o alimento físico, o alimento líquido E o alimento energético, que é a qualidade dos seus pensamentos É a qualidade dos seus sentimentos e da forma como você gerencia as suas emoções e o estresse Então, é exatamente isso aí que vai mostrar, vai dar a qualidade do seu sinal De como você está emitindo o sinal para o universo, percebe? E aí você procura perceber exatamente, sentir como é que está o seu sinal hoje Como é que está a qualidade dos seus pensamentos hoje O que é que você está botando no seu prato, que está se transformando no seu corpo Que está direcionando a forma como sua genética se expressa, entendeu? Ou seja, como é que você está se comunicando energeticamente com o mundo Então, procure... A sacada de hoje é para que você procure fazer uma revisão Exatamente desses padrões na sua vida Para que você possa qualificar esses padrões E para que você seja uma antena Tanto emissora de um sinal de alta qualidade Como uma antena receptora de sinais de alta qualidade Se gostou, deixe a sua curtida Compartilhe, comente E amanhã tem mais uma sacada quântica para você Lembrando que em fevereiro Teremos a nova turma do nosso curso Salto Quântico Espero você, um grande abraço E amanhã tem mais um grande abraço